Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas depois de um acidente na BR-116 em Governador Valadares. A batida entre um carro e um ônibus terminou com a morte de João Paulo Gonçalves da Mota, de 20 anos, e Maria Luíza dos Santos, de 18. Novos, né? Dois jovens, né? O Miguel Brás vem contar desse caso pra gente aqui. Ô Miguel, mas que acidente trágico, hein rapaz? Pois é, Nico, a gente vê aí nas imagens a situação em que os veículos ficaram, principalmente o carro de passeio que ficou totalmente destruído, viu? A vida desses dois jovens foi ceifada no trecho que corresponde ao quilômetro 411 da BR-116, aqui no bairro JK, em Governador Valadares. Segundo informações de testemunhas para as autoridades, o carro de passeio estaria em alta velocidade e teria feito uma passagem proibida, uma ultrapassagem proibida, e acabou batendo de frente com o ônibus interestadual, viu? Com o impacto da batida, como já adiantei, o carro ficou totalmente destruído, o ônibus ficou com a parte da frente danificada, O motorista do ônibus e um passageiro ficaram levemente feridos e foram socorridos para o hospital municipal aqui de Governador Valadares. As informações apontam que o ônibus saiu do estado da Bahia e seguia para São Paulo. O local do acidente foi sinalizado, a perícia da polícia civil compareceu ao local, fez todos os trabalhos. É claro que os bombeiros fizeram o desencarceramento e os corpos dos jovens foram entregues para a perícia que levou para o IML da cidade. A PRF, a Polícia Rodoviária Federal, compareceu ao local. Uma equipe da Eco Rio Minas, que é a concessionária que responsabiliza pelo trecho da rodovia, também estiveram no local, a PRF e essa concessionária também estiveram no local, deram apoio. E claro que, segundo os bombeiros militares, por causa do vazamento de combustíveis, foi espalhada serragem para evitar qualquer outro tipo de acidente ou a derrapagem. E a PRF permaneceu no local até a remoção dos veículos. E claro, a gente lamenta este ocorrido na vida de dois jovens neste acidente, Nico. Muito triste, Miguel, muito triste, né? Jovem de 20 anos, menino de 18, né? Aí acaba com o fim de semana da família, acaba com a vida, né? Que tristeza. E para o motorista, né? Que está vindo também, o condutor do ônibus, que está vindo de uma jornada aí, né? Para ir para um outro ponto do Brasil. Normalmente, quem trafega aí pela 116 costuma vir de São Paulo para ir lá para Bahia ou vice-versa. Quer dizer, aí é surpreendido de uma forma tão terrível assim, né? É, problema para todo mundo aí, né?